Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera, tá começando mais um vídeo de GTA aqui no canal, vocês pediram um tanto e eles estão de volta, tem aqui o Montalvão, fala meu querido. E aí galera, tamo junto. E eles do Total Army, fala Jean, fala Cris. E aí, olha o cara aqui, velho. E aí, excelência, fala aí meu querido, texudão. Fala pessoal, beleza? E galera, eu tô com essa voz aí de locutor de boate, com a sensualidade da gatinha, porque eu tô adoentado pra caramba, mas a zoeira não pode parar, então let's ir embora pra mais um vídeo. Fala pessoal, beleza? Ixi, calma aí. Deu uma cargada aí, velho. Deixa eu te ajudar, excelência, vem cá, ó. Deixa eu te ajudar, vem cá. Tá bom de novo. Pantanão, hein? Pantanão! 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 Ah, que pior! Então vai, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aí, aí, excelência. Aqui, ó. Alguém quer me ajudar aí? Vem cá. Não, deixa eu te ajudar, vem cá. Vem cá, vem cá. Ó os caras, não foge não já, vem cá. Não, tá de boa aqui. Tá batendo manteiga, mano. Tá bêbado. Eu passo. Tá bêbado mesmo, cara, vem cá. Eu passo, eu tô melhorando, não preciso de ajudar. Pera aí. Vem cá, mano. Você quer uma batida, vem cá. Vem cá, quer uma batida? É uma batidinha aqui, ó. É uma batidinha. Tô melhor, tô melhor, tô melhor. Tô melhorou, né? Aí, galera, olha só, então. Já vou escolher o... Ó, eu acho que o texudão tem que escolher o Enduro, porque cê sabe, né? Vamos ver aqui. Ok, vamos escolher o Mãe pra todo mundo. Sanches, 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 Sanches. Ok, vou com a Sanches, patrocina então. Texudão, o Enduro tem a maçaneta dura, vai. Pega lá que cê vai... Cê já tá acostumado, mano. É, tá de boa, tá de boa. Eu gosto de... Eu gosto de banquinho mole. Ó, o Mãe é até aposto, hein? Vou apostar em mim mesmo. Filho! Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, ó. A Sanches negona pra cês. E esse capacete do... 3, 2, 1. Que merda. Ô, meu capacete é o melhor, velho. Capacete do Mopeologo é tenso, hein, mano? Que bosta, hein, cara? Bro, cadê o texudo? É, pra mim é que eu tô sozinho na corrida. Ih, caraca. O texudão caiu, mano. Era brincadeira, velho. Ô, Panta. Ô. Não é Panta não, mano. Tá foda. Tem que abandonar aqui, peraí. Panta! Não, não, não. Puta. Nossa, eu fui de Enduro. Eu também, cara. Sabia que gostava. Enduro rosa. Olha, velho. Ai! Ai, esqueci do turbo, mano. Todo mundo aqui. A minha frente, mano. Nossa. Nossa. Ainda aí, mano. Você é doido, cachoeira. Que que aí? Que, o que, o que, mano? Lambretta do sertão, velho? Cara, meu irmão, o que tá doido, mano? Olha aqui, olha que isso. Vou botar a cancada só no bumbum. Aí. Essa moto aqui eu comprei lá no Pantanal, mano. Ah, vai zoando. É, velho. A moto aqui é de motocross, rapaz. E top. Ai, meu Deus. Nossa, moto de Minas Gerais, tudo de queijo aí, mano. Eita, porra. Ó, roda de queijo boa aqui, ó. Olha lá. Caramba de cabra aí, rapaz. Minha nossa senhora. Começou a explodir tudo. Olha a rampa, moleque. A gente anda de bode, rapaz. Ai, meu Deus. A rampa não. Falou, Cris. Oh! Oi, cara. Ah, não peguei. Ah, não, não, não. Ai, não caí, velho. Putz, não peguei. Não peguei também, não. Point. Valeu, falou, mano. Ah, alto pra caramba o checkpoint, hein. A Enduro não vai fazer isso, não. Vai sim, peguei. Ah! Peguei. Peguei só a bolsinha, velho. Ah, tá bom. Deu prazer, cara. Deu prazer. Agora, agora. Não pegou. Minha nossa, quase me explodiram. Nossa senhora, volta aqui. Que caramba foi esse, velho? Nossa, velho. Ah, mano, eu não tô pegando o checkpoint, velho. Ah, meu Deus. Pina bem a moto pra trás, cara. Que dá lá uma voada. Não, já... Ai, minha... Ah, eu não. Não, corre não, peixão, não. Nossa, montavão viado. Ah, eu não consegui pegar de novo o bagulho. O montavão é mó safado, rapaz. Já conhece a corrida. Aqui, aqui, aqui. Eita, nossa. Só posso falar, mano. Ah, de novo, cara? Os caras estão me explodindo tudo aqui, mano. Vamos lá, mano. É daqui, Cris. Bora. Porra, velho. Não precisa ir dar a primeira volta ainda, velho. É, mano. O Cris desistiu aqui já, mano. Ele tá atirando em mim aqui, cara. Ô, louco, mano. Eu deixo bombando a... Minha ou outro, velho. Nossa, o Jean. Ah, eu caí da moto. Agora me enferrou. Eu caí da moto. Se isso não se espalha, assim, velho. Não, Jean, caçou. Esse controle de Xbox é muito ruim, velho. Isso é louco. Eu tô no bastecado aqui, quero nem saber. Ah, piado, cara. O cara botou bomba de proximidade. O que é isso? O cara fica jogando bomba na rampa, mano. Ah, de novo, cara. Olha aqui. Ô, louco, velho. Porra, quantos bombas você botou aí, mano? Ah, eu... Nem tipo de outro, meu irmão. Ô, louco, velho. Porra, galera, vou pegar o... O Montalvão colocou um monte de bomba aqui, Montalvão. Porra, mano. Seu sujo. Vagabundo. Mãe, por que vocês passaram por aqui? Bora, bora, bora. E essa maldade aí, hein? Maldade, rapaz. Que maldade, o quê? O quê, o quê? O quê? Olha, passa lá, Celência. São muito gente boa, velho. Passa aí. Aham. Aham. Nossa, velho. Tá aqui? Tá vendo? Deus tá vendo, Celência. Vamos. Quis te ajudar, mano. O cara passou, velho. É, você queria jogar uma bomba em mim. Isso sim, viado. Não, ele furou teu pneu que você tem que dar respawn é melhor. Não, não. Ei, sim. Não. Sim. Vamos pegar esses vagabundos, Celência. Bora. Vamos. Semeram eles. Nossa, eu vou te agarrar pra não ficar com você. Olha aí. Eu nem sei onde que eles estão, velho. Caralho. Meu motovol até parou. Meu motovol até parou, meu motovol é uma bomba, mano. Olha o motovol. Ah, eu fui furado da minha moto. Eu tô vingativo, mano. Esquece o agnusói, velho. Olha aí, cara. Tô indo, tô indo. Ó, ó. Ó. Ó, galera. Putz, cara. Tô com o pneu furado da moto. Eu tô só vendo os... Ai! Mota o meu f***. O que você fez, velho? Você tava esperando? Nossa, segunda volta agora. Fudeu. Ah, não, meu pneu. Putz, agora eu explodio de vez. Acelera aí, Celê. Você vai acreditar em você. Mas é um filho da mãe, né, velho? Uma roda só. Não sabe se o cara tá encorajando ou tirando onda, né? Aí, meu calvão. Conversa. Ai, caçando. Passei reto. Pera aí, cara. Pera aí que eu vou achar vocês. Ô, primeira volta. Oi, oi. Vai, volta. Vai, volta. Vai, acelera isso. Ô, outro comemorando a primeira volta. Putz, sumiu, velho. Ô, velho. Tô retardado aqui, mano. Na moral. Tô passando tudo errado. Isso. Tô passando errado. Não. Bora que o Christian... O Christian tá chegando, mano. Caraca, velho. Isso aqui tá parecendo um indicador, velho. Eita porra. Isso aí. Putz, cara. Fiz o mesmo erro da outra vez passada. Ah, filha do avanço. Ah, sabia. Aê, boa, velho. Ah, sabia. Não, agora eu percebi. Não dei nenhuma volta ainda. Nenhuma? Não. Ah, os caras estão correndo sério, não, mano. Passei aqui, mano? Não, eu não estou correndo sério, não, mano. Eu estou zoando. Ah, velho. Agora eu vi porque tinha uma rampa ali. Eu também. Eu passei errado aí, velho. Vem cá, Johnny. Estou atrás de você, mano. É ruim, velho. Ai, moço. Ai, puta que brilho. Não, eu errei, velho. Eu fiquei no sangue no zóio aqui e passei direto. O que, o que, o que, o que, Johnny? O que, o que, o que, o que? Estou vendo alguém, estou vendo alguém. Olha o Johnny ali. Olha o Johnny, beleza? Ai! Ah, passei errado. Não. Tem uma rampa aqui. Vai. Isso, continua errado aí que já já te alcança aí. Para a gente ter um papo. Vamos. Não, não, não. Eita, porra. Bora, moço. Eu nunca passei por aqui antes. Está rapidão, moço. A gente está na volta ainda. O cara planta de vaso aqui, filho. O que está acontecendo, Cris? Sei lá. Ai, passa. Pega. Ai, pega. É muito ruim. É muito ruim. O Cris tem que ir para o Pantanal, mano. O Cris tem que ir para o Pantanal treinar o autocross lá, velho. Não tem uma linha aqui, mano. Não tem bota mais. Acabou. Não vai. Os caras moram lá tem bônus, né, velho? Olha, o que é isso aqui? Tem alguém roubando aqui, ó. Ele está errado isso aqui. Olha, está abrindo um pontinho vermelho aqui. Olha lá, galera. Última bota. É a última. É a última. Última. Sai daqui, Jean. Nossa, quase que eu te matei, velho. Muito pouco, velho. Isso é louco, mano. Os caras estão terminando já, mano. Caraca. Descaravilhando nós aí. Eu estou com a lombrita, velho. O que é isso? A treta, a treta. Sério? O que é? Nada que eu queria já consegui já, velho. Falou para você. Falou. Galera, o Tachudão vai fazer a top 3, mano. Olha lá, mano. Vamos. Todo mundo, hashtag, torcendo o Tachudão aí, mano. A moto quinta, o Jocla do Andando. Minha moto não quer virar. Ó, superei tudo aí, mano. Ele tembrou ela. Mal Cristo. Eu furei o pneuzinho dele, cara. Ah, por isso. Agora entendi. Vou fazer furgo aqui. Caraca. É que moto ruim, mano. Não faz dúvida, mano. Esse aqui na volta ainda. Tomou ele. Ah, tomou ele. Eu parei só de ruindade. Falei, vou lá furar o pneu desse cara, velho. Caraca. Eu perdi a terceira posição. Mas furei o pneu. 10 milão aqui. Ó, dobro XP. 6 mil, galera. 6 mil XP, velho. Rumo a um 100 aqui, cara. E aí, vamos lá. Vamos lá. Desse do Eagle Eagle. Tututu. Tutu. É isso, então. Galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Visita o canal dos caras lá se vocês querem ver mais dessa zoeira toda aí, beleza? Vai encher o saco dos caras. Falar, ah, eu quero mais. Eu quero mais. Falou, galera. Fui. Nossa, apareceu aquela... Tipo aquela mulher ali, tá ligado? Que o marido broxou. Não, eu quero mais. Eu vou te dar uma boneca de Natal, seu vagabundo. Sem vergonha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.